Música Sabemos que isso vai acontecer. Os micro-organismos que se desenvolvem nesse espaço acabarão entrando em uma cadeia alimentar. Em algum lugar entre Los Angeles e São Francisco, o cheiro é, o fedor é insuportável? Eles estão fazendo sons de revirar o estômago? Essas são as coisas que sabemos que são os locais de reprodução dessas pandemias. Eles contraíram Covid uma quarta ou quinta vez? Ela está dizendo, eu estou apenas me preparando para morrer? Existem algumas coisas que são meio urgentes no âmbito da saúde, mas algumas são super urgentes, como, por exemplo, a próxima pandemia, por exemplo, que é uma certeza. Eu pergunto, é uma previsão ou um plano, senhor, a próxima pandemia? Se for um plano, de quem é esse plano, senhor? E de qual cidade ela virá? Isso. Quero dizer, essas perguntas não importam muito. O que importa é que sabemos quais são os principais fatores de risco. Quero dizer, os fatores de risco são nossa agricultura, que coloca mais animais em densidades cada vez maiores e limita a fronteira que temos com os animais selvagens em muitos países, como Índia e Brasil, e nos aproximamos cada vez mais desses habitats. E a China, obviamente. Na Índia, a criação de gado não é um grande problema. Não existe uma criação de gado organizada. Eles simplesmente estão lá. Tínhamos um bilhão ou mais de um bilhão de cabeças de gado cerca de 20 anos atrás. Hoje, o número é de cerca de 780 milhões, algo assim. Mas eles geralmente estão lá, seja nas fazendas ou nas florestas, os selvagens e coisas desse tipo. Uma vez aconteceu de eu ir para um... Sabe, eu estava dirigindo em uma rodovia e eu ouvi alguns sons horríveis, tipo de revirar o estômago. Meu estômago é muito forte, posso viajar no oceano sem sentir enjoo. Onde quer que eu esteja, não sou uma pessoa que tem enjoo de movimento ou algo assim. Posso ver qualquer coisa, sou feito dessa maneira. Mas esses sons são como sons de revirar o estômago. Então estávamos apenas viajando e queríamos ver o que era, simplesmente dirigimos até lá? Não sei, em algum lugar entre Los Angeles e São Francisco, um pouco mais para o interior das planícies. Isso deve ser provavelmente, talvez 30 ou 50 acres de terra cercada. Não sei quantos animais, nem consegui estimar. Deve ser definitivamente algo entre meio milhão e um milhão de animais, amontoados. E o cheiro é como... o fedor é insuportável. E eles estão fazendo sons de revirar o estômago. Eu não sei se é um abatedouro ou algo assim. Não consegui identificar. Haviam alguns galpões. É o pior tipo de angústia. A primeira coisa que me veio à mente são os filmes que vimos, as coisas do Holocausto. Isso era dessa maneira? E os sons que vêm daquele lugar, eu acho... Eu acho que a dieta mudará caso você faça uma visita? Mas essas são as coisas que sabemos que são os criadouros para essas pandemias, sabe? E os micro-organismos que se desenvolvem nesse espaço que acabam entrando, sabe? em nossa cadeia alimentar, em nosso ar. Quero dizer, a densidade desses animais é algo que você sabe. Isso criará. Portanto, os micróbios se rebelarão contra isso. É uma... É uma resposta natural da natureza a esse tipo de agricultura. Então, sabemos que isso acontecerá. Sabemos também, por exemplo, que estudos recentes divulgados na semana passada mostraram que esse longo fenômeno da Covid faz com que as pessoas tenham sintomas persistentes, o que é realmente um grande comprometimento da qualidade de vida. Eu recebi alguns apelos e cartas dizendo que pegaram Covid pela quarta ou quinta vez e recentemente uma jovem que eu a conheci cerca de três anos atrás, ela veio para a Índia e eu a encontrei. Ela disse, eu não vou me recuperar, estou apenas me preparando para morrer. Esta Covid não vai embora? Esta é a quinta vez que peguei e estou simplesmente deteriorando? Estou partindo? Por favor, me ajude. Então, não sei se está ficando mais complexa a mesma coisa, porque as mutações que surgiram na Índia eram mais fracas que a primeira, então pensamos que tínhamos vencido e estávamos bem. Chegamos a esse tipo de conclusões? Veja como vemos a comida é. Vemos que quando comemos algo, devemos comer aquele tipo de alimento que em termos de espécie está o mais distante de nós. Portanto, a vida vegetal está definitivamente longe de nós. se você precisar comer algo não vegetariano ou algo que não seja, sabe, da vida vegetal, você pode comer peixe. Peixe é por isso que chamamos de, no sul da Índia, chamamos de Jalapushpam. Isso significa, é a flor na água. Porque se comporta como vida vegetal no seu corpo porque está tão distante do seu próprio código genético. se você comer algo que está mais próximo do seu código genético, por exemplo, como mamíferos, se você comer um mamífero que está tão próximo de você, a complexidade desse código genético e seu biome e tudo mais não funciona para nós. Isso é uma coisa fundamental que vai entorpecer seu sistema, vai complicar seus próprios códigos genéticos, vai se misturar. E agora todo mundo está falando sobre epigenética. Eu não tenho conhecimento científico, mas sabemos o que nos deixa entorpecidos, o que nos deixa alertas, o que diminui a nossa percepção, o que aumenta a nossa percepção. Isso é algo sobre o qual estamos sempre conscientes. Antes de comermos algo, estamos sempre olhando, não em termos de proteína, vitamina, vitamina, essas coisas. Estamos apenas pensando em termos de se eu consumir isso, ficarei menos receptivo ou mais receptivo. Esta é a única preocupação que temos, porque nesta vida, se você vive por 100 anos ou 50 anos, o quão receptivo você está determina o quão profunda é a sua experiência de vida. Então não estamos olhando para a duração da nossa experiência, mas para a profundidade da nossa experiência. Portanto, essa é a preocupação. Nessa preocupação, estamos vendo que o que consumimos deve estar o mais longe de nós esse código genético? Isso tem algo a ver com o bioma? Sim, quero dizer. Obviamente, sabe? Eu diria que a melhor coisa que você poderia fazer para a sua saúde em termos de alimentação é comer aquilo em que seus micróbios se desenvolvem. E isso é, essencialmente, é, em grande parte, alimentos à base de plantas, principalmente por causa das moléculas de fibra que apenas os micróbios podem digerir e essas moléculas de polifenóis e alguns dos micronutrientes. Então, o que você está dizendo é basicamente mais uma versão não científica dessa mesma história de que temos essa forma de vida antiga. Esses micróbios já existem pelo menos há 3,5 bilhões de anos no planeta e eles se desenvolvem com base em tipos de alimentos que estão muito distantes do nosso, você sabe, o estágio evolutivo dos mamíferos. Na verdade, eu nunca pensei sobre isso, como o que você acabou de dizer, mas se encaixa exatamente nisso. Ótimo.